Música Põe os meus olhos sem você Se você está Põe os meus olhos sem você Caminhão no ar Um dia precisório sem te ver É como o chão no mar Liga o rádio, a pilha e a TV Só pra você estudar A nova música que eu fiz agora Lá fora a rua vazia, chora Música Os meus olhos brilham ao te ver São dois fãs um par Põe os meus olhos vidros pra poder Melhor te enxergar Põe os meus olhos para anoitecer É só você se afastar Põe os meus olhos vidro Põe os meus olhos vidro Põe os meus olhos vidro Música 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 Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu...